Caleb, me passa meu rímel. Eu estou no chuveiro. Eu posso entrar para pegar? Claro. Se limpassem a ducha, eu tenho um jato com muito mais pressão. Pode limpar. Rona. Meu celular está no seu banheiro? Eu estou no chuveiro, mãe. Eu estava na metade do caminho para o banco quando percebi que não estava com ele. Qual o problema do carregador? A bateria ainda não carregou. Eu não posso mesmo falar agora, mãe. Eu estou com um shampoo na boca. Tá bom. Estou indo. Até mais tarde. Quer dividir a toalha também?